Fala galera do Rottweiler, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e você está assistindo o canal Rottweiler de verdade. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto sério, porém ainda muito pouco conhecido. Vamos falar sobre a doença JLPP. É mais fácil falar pela sigla, vai por mim. O nome dela é Paralisia Laríngea Juvenil e Polineuropatia. Bom, eu não sou veterinário, então eu fui fazer algumas pesquisas e falei com a doutora Bárbara Sansão, que é médica veterinária no Rio de Janeiro e também criadora da raça Rottweiler, e ela escreveu um artigo que está lá no site do CBRR. Conselho Brasileiro da Raça Rottweiler. Esse link para esse artigo está aqui na descrição do vídeo. Depois do vídeo vocês podem acessar para ter maiores informações, porque é claro que eu não vou aqui nesse vídeo tentar explicar tecnicamente como é que funciona a doença, mas só alertar sobre ela e dizer para vocês a maneira que se pode evitar essa doença. Bom, paralisia laríngeo juvenil e polineuropatia. Então a gente percebe que é uma paralisia. É um gene mutante, ao longo dos anos houve uma mutação genética. É um par de genes que quando você tem os dois genes mutantes, os dois genes JLPP, você tem um cão com a doença. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois. Vamos falar sobre os sintomas. Bom, como ela tem uma paralisia na laringe, o primeiro sintoma que é fácil de perceber é que o cachorro começa a ter um ruído, como se fosse um ronco na hora da respiração. Calma gente, outras doenças também têm esse mesmo sintoma. Mas, se por um acaso você perceber que esse ronco é na hora que o cachorro inspira, corre para o veterinário. Tem muito mais chance de ser JLPP, porque normalmente as outras doenças que causam isso fazem isso na expiração. Primeira coisa. Depois, a polineuropatia. Doença que atinge vários nervos. Ela também atinge principalmente os nervos longos. Então, um dos primeiros locais que também é afetado logo após a laringe são as patas traseiras dos nervos longos. O cachorro não consegue se movimentar direito, não consegue mais utilizar bem aquelas pernas. E isso vai cada vez piorando, 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 até o cachorro não conseguir mais ir. O cachorro, com o JLPP, está condenado à morte, no máximo, até um ano de idade. Então, gente, é uma doença muito ruim para o cão, obviamente. Vocês podem imaginar. Muito ruim para o dono do cão. Porque, é claro, vai fazer tudo o que pode pelo cão para que ele tenha essa sobrevida da melhor forma possível. E vai, além de sofrer muito, gastar um bom dinheiro. Mas, infelizmente, ele não vai conseguir salvar o cão. O cachorro com JLPP não chega à idade adulta. Porém, por ela ser uma doença juvenil, ela não apresenta os sintomas até a idade do desmame. Então, ali entre 40 e 60 dias. E mesmo quando ela começa, é muito pouco, começa aos poucos. Então, provavelmente, o criador, ele nem vai perceber isso. Ele vai vender o filhote e o filhote só vai apresentar sintomas da doença já na casa do novo dono. Então, qual é a principal mensagem que eu quero passar nesse vídeo? São duas. Primeiro, criador. Você, que tomou a iniciativa de ser um criador, que pretende colocar filhotes no mundo, faça o controle da JLPP no seu plantel. Isso é muito importante. Antes, a gente só tinha a possibilidade de fazer esse exame ou na Alemanha ou nos Estados Unidos. E o exame custava aí entre 300 e 400 reais. Hoje, a partir agora, de agosto de 2018, a gente já tem um laboratório em São Paulo que faz o exame. É um exame de DNA, basicamente. Pode ser feito pelo sangue ou pode ser feito pela saliva. Um veterinário vai lá, vai colher o sangue ou vai colher células da boca através de um esfregão pela saliva. Vai enviar ao laboratório. O laboratório vai fazer o exame e vai dizer qual é o resultado do cão. O resultado pode ser três. O cachorro que ele é isento, ele não tem nenhum gene mutante. Então, ele é N barra N, gene normal e outro gene normal. Show de bola. Esse cachorro não é portador e não é doente. O segundo resultado possível é o cachorro ter um gene normal e um gene com JLPP. Então, N barra JLPP. Nesse caso, ele não é doente, porque o gene normal não deixa que a doença se desenvolva. Mas, ele é portador do gene da JLPP. E o terceiro caso é o cachorro doente. Infelizmente, é aquele cachorro que está condenado a morrer antes de um ano de idade. No resultado dele vai ser JLPP barra JLPP. Ele tem os dois genes mutantes e com isso ele vai e será cometido pela doença. Então, o que o criador tem que fazer? O criador tem que usar apenas cães isentos ou, no máximo, isento comportador. Porque o isento com o portador, no máximo, vai gerar um percentual de filhotes portadores, mas não doentes. E fazendo esse controle, a gente vai chegar em algum momento que vai erradicar esse gene mutante. Aí tem gente que pode falar, ah Ricardo, então por que a gente não faz isso de uma vez? Todos os cães que forem genes, que tiver o gene portador do gene, não cruza mais, castra e não cruza mais. Aí a gente vai criar outro problema. Porque a gente precisa muito da diversidade genética. A gente também sabe que cruzamentos muito consanguíneos podem causar outros problemas. Então, não há necessidade de fazer isso. Porque a gente tem que combater a doença. Então, se a gente vai levar 5 anos, 10 anos ou 20 anos para erradicar a doença, não tem problema. Porque a gente precisa dessa diversidade genética. Então, os cães que são portadores, eles têm muita coisa para acrescentar. Desde que a gente, fazendo o controle, não cruze portador com portador. Porque esse cruzamento de portador com portador é que gera cães doentes. Lembra que eu falei que o cão doente não chega à idade adulta. O cão doente, o cão que tem os dois genes mutantes, ele não vai cruzar na vida dele. Então, ele não vai passar nunca a doença. Quem passa a doença são os portadores. E só passa porque o criador... Claro, nós estamos falando de um momento que ninguém conhecia isso. Então, você não sabia que existia. Você cruzava portador com portador e nascia filho doente. Agora, a gente já sabe. Já sabe como faz o exame e já sabe controlar. Então, cabe ao criador usar apenas cães isentos ou, no máximo, um isento com o portador. E a gente não vai ter problema nenhum. Bom, a segunda mensagem é para você, principalmente você, que é o nosso alvo principal aqui no canal. Que é a pessoa que tem menos informação e que está querendo comprar um Rottweiler. Você, quando for procurar um criador, você já sabe que, além daquilo tudo que a gente já falou em outros vídeos, é preciso que você se preocupe com a JLPP. É preciso que você peça ao criador para lhe mostrar o exame de JLPP do pai e da mãe. Mesmo que o pai não seja dele, é uma prática muito comum que nós, criadores, usamos cães de colegas. Então, quando eu vou levar minha cadela para casalá, ele me passa uma cópia da documentação do cachorro dele. E eu, como criador, só vou cruzar a minha cachorra se tiver dentro das regras de JLPP para evitar a doença. Então, ele vai me dar uma cópia do exame do cachorro dele. E eu, como criador, apresento isso a você, comprador, que está buscando um filhote de qualidade. Então, muito importante, gente. Essa doença talvez seja mais importante controlar do que outras coisas. Porque o sofrimento é grande do animal, do dono, não vale a pena. Então, procurem criadores sérios que já façam o controle de JLPP nos seus animais. Tá certo? O exame hoje é barato, esse laboratório de São Paulo cobra aí no máximo R$90, acho que R$85 a vista, ou R$90 se forem duas vezes. Então, não tem por que um criador não fazer o exame de JLPP em todos os seus cães. Ah, eu tenho 10 cães de cães, vou fazer tudo ao mesmo tempo, R$900 eu não tenho agora. Não, você só precisa fazer naquele que vai acasalar naquele momento. Então, você tem uma fêmea que vai acasalar? Faz nela. Tenho duas? Faz nas duas. Ou então, não acasala uma, faz uma só. Para evitar a doença. Agora a gente já sabe e não tem mais desculpa. E você, que vai comprar, cobre isso do criador. Ele precisa te passar o exame do JLPP do pai e da mãe. E isso, gente, é uma garantia mesmo. Porque se ele te passar um exame falso e o seu cachorro ficar doente, primeiro, você vai entrar na justiça, vai ganhar dele tudo aquilo que precisa. Claro que isso não vai pagar o sofrimento do cachorro. Mas, o mais importante, não é recuperar o dinheiro que você pagou, nada disso. É que esse criador vai ser desmascarado como um criador que apresenta documentos falsos. Então, hoje, a gente tem como combater essa doença e é preciso fazê-lo. Então, para quem quiser saber mais, conhecer mais sobre a doença, coisas mais técnicas, entra no link que está aqui embaixo. Lembrando que foi a doutora Bárbara Sansão, veterinária, médica veterinária do Rio de Janeiro, que também é criadora da raça Rottweiler há muitos anos, que escreveu esse artigo. Está lá no site do CBRR. Entra lá, vocês vão ver todas as combinações possíveis de isento com isento, quanto os filhotes geram, enfim, isento com o portador, tudo lá. Tá bom? Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se utilizem desse vídeo para cobrar na próxima vez que você for comprar um filhotinho. Quem gostou, deixa o like. Vamos compartilhar esse vídeo. Acho que talvez seja o vídeo mais importante que a gente já fez aqui no canal. Vamos compartilhar e erradicar essa doença da raça Rottweiler. Compartilhar o máximo para pessoas conhecerem essa doença e saberem como se proteger de ter um cão doente. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, aproveita agora, é rapidinho. Clica aqui em inscrever-se, clica do lado no sininho também, você vai receber todas as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai saber em primeira mão. Pessoal, outra coisa muito importante, nosso sorteio está valendo ainda. Temos aí quase 730 inscritos e a gente está trabalhando para chegar nos mil inscritos e fazer aquele nosso sorteio. Lembrando que o sorteio vai ser um adesivo do canal, um mousepad do canal e réguas de medição. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, veja lá no vídeo sorteio que você vai poder saber quais são as regras para participar desse sorteio. Tá bom? Pessoal, grande abraço, até semana que vem e lembrem-se, aqui é Rottweiler de verdade.